Meu nome é Beto Gonçalves. Estranho na Indonésia do Tiga. O que é isso? 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 Quando... Desculpa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O在lá shape. O que é isso? O que é isso? Eu gostaria de começar a ter esse país. A gente tem que ter muito mais saudades. Eu tenho que ter balas. Essa é a minha aliança. Porque a minha primeira vantagem é para me morrer em Indonesia e para me prolongar mais um pouco. Para me ativar, eu posso jogar 3, 2 ou 3 anos. Porque eu sou o local. Então, a gente tem que fazer isso. Você tem que pensar que você tem que determinar, você tem que entender. Quando você estudar a dieta testiga pulo, você tem que falar sobre isso, você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Mas você tem que ter potência, você tem que ter condições. Você tem que ter condições. Você tem que ter alas fisioterapia, alas gym, você tem que ter em casa. Então, você tem que ter cuidado. Então, eles falam, se você não pode morir, você tem que ter condições. Você tem que ter condições. Você tem que ter condições, você tem que ter condições. Não, não é diferente. Muitas pessoas me perguntam, se você é local, você tem que ter condições, tinha que ter condições, mas não é diferente. Depertando dos lados é muito, você tem que ter condições de consumir, mas você tem que ter condições de consumir. Nessa parte, esses rouxam de status local, mas você tem que ter condições. Um pouquinho de negócio indescrição. Mas você tem que ter condições ... Mas você tem que ter condições de consacistência. Aqui tem que ter condições de consumir. É um pouco mais de horso de vida. Não tem problema. Senão você pode ser feito sempre, Änço ao local. Essa é a primeira maneira. Essa é a primeira maneira, Então você pode ter que ir sem... Então você pode ser feito sempre. Assim é o local. Isso não é o seguinte. Normalmente você sabe. Mas você pode obter acesso. Tem que pegar a metade jogada em cima do colo. Eu sempre tenho um trajeto privado de atas 20 gols, cada vez mais. Então, quando eu sou local, quando eu não tenho um trajeto, eu também tenho um trajeto privado, porque desde antes eu tenho um trajeto privado. Quando eu percebi, quando o Pais, o Dia Merdê, tem o Lago Indonesia Raya, tem o Lago Indonesia Raya e tem o Lago Indonesia Raya. Ébora de uma bandeira, depois eu testei no Rio de Janeiro. Quando o Lago Indonesia Raya tem o Rio de Janeiro que tem o Lago Indonesia Raya, quando o Lago Indonesia Raya vocês assistem, eu puse um trajeto privado para vocês. Ébora de um trajeto privado, porque isso é um trajeto privado. Muitas vezes na aula, e mesmo que eu tenha medo, e mesmo que eu tenha sido muito bom. Agora eu tenho um desafio, e eu vejo que a sua situação é muito bonita, então é muito bom para mim. E talvez durante a minha vida, eu não esqueça. Eu vejo a minha vida, eu vejo a minha vida, vejo a minha participação, e eu vejo muito bom. Quando eu sumpa, quando eu me escutei, eu me escutei em casa. Primeiro, quando eu me escutei, eu me escutei em Bluetooth. Eu me escutei em casa. Eu te agradeço a Deus, porque isso é muito difícil. Porque eu pensei que eu tenho 30 anos. Eu me escutei em 1937, mas não é fácil. Eu me escutei em casa. Eu me escutei em casa. Então, quando eu me escutei, eu me escutei em casa. Depois disso, eu me escutei em casa e filha, e filha e filha. Porque eu me alegria muito. Depois disso, eu me escutei em casa. Porque eu escutei em casa. que, durante a carreira de treinamento, foi a carreira de Rádia. De onde eu comecei, desde o Brasil, a Indonésia, quando eu comecei à noite, quando eu comecei à uja, à matahari, todos os dias são difíceis. Então, quando eu comecei a Rádia, então eu comecei a Rádia. Eu, para nós, quando eu comecei a Rádia, tenho um movimento, você tem um grupo, um time. Então, se eu comecei, entretanto, eu comecei com o time. Depois das tarefas, eu vou me dar a segunda ofícia. A primeira ofícia, eu vou me derrubar com o time. Então, quando eu comecei com o time, você vai derrubar. Isso é isso, porque nós temos que pensar em um time, mas eu sempre falo assim. Primeiro, o meu objetivo é juar, bantar o time. Seja em cima, talvez seja topscore, inter-bike, tudo isso, ok. Primeiro, o meu objetivo é pensar em um time. E o que é isso? Pelo menos tempo, o senhor que eu não aprendi a ser um time de idade, não sei se eu não quero, não sei se eu não sei dizer, mas o senhor e o senhor parece. Agora mesmo, quando eu quero que a gente, o senhor é muito forte. E se eu souiderado, nós temos muita beleza. Porque nós estamos pensando que muda. Nós estamos falando da América, mas é uma mudança, mas não está... Seja uma alquilante das pessoas, podemos chamar do país, para falar do país. Seja uma alquilante das pessoas, temos que chamar do país, staram deles, porque temos experiência, por isso temos que ter uma alquilante das pessoas. Mas, durante um ano, não tem problema com as pessoas. Eles são muito profissionais. Então, é muito fácil colocar atores. O que é que eu sou? Quando eu sou o coach Mila, eu falo assim. Eu sou o pessoal do time. Eu sou o pessoal do time. Eu sou o coach, eu sou o pessoal do time. Eu sou o pessoal do time. Com os jovens e os jovens. Nós somos um time. Então, nós temos uma equipe para os jovens. Os jovens também temos uma equipe para nós. Então, nós aprendemos com eles e também aprendemos com nós. Porque, como você pode ver, nós temos uma equipe de alabança. Mas eles têm uma equipe de alabança. Então, é muito fácil. Então, eles têm uma equipe de alabança. Então, nós controlamos eles na equipe de alabança. Quando nós precisamos de alabança, eles têm uma equipe. Então, nós temos uma equipe de alabança. Quando nós vivemos e arrumamos ele na equipe. Então, o que a gente aprende, é preciso de alabança. Quando nós vivemos e trazemos o cuidado. Quando nós vivemos em 2000 até agora, nós temos muito barato do seu tempo. O que nós vivemos? Nós vivemos com carinhação e qualidades. Então, nós vivemos com um barato. Porque a função é o trabalho de lágrimas e eu me assisti a estudar os seus estudantes. Então, eu falo aqui em local, para o Brasil, agora em Espanhol. Então, eu tenho filosofia. Hoje em que a Coitinha tenha a primeira vez, eu me esqueci de ajudar os seus estudantes, porque agora eu me esqueci de ser dois ou três. Então, eu sou um roteiro, um estudante, um roteiro, e um roteiro. Então, eu me esqueci de me acompanhar. Mesmo que seja 3 ou 7 anos, eu me esqueci de ter uma intensidade. Porque a competição é muito, porque a gente muda em 2 a 3, então a gente continua um especialista. A gente pega em 2 a 3, 2 a pulo, então a experiência é muito boa. Porque a gente tem que mudar o mundo. Quando a gente muda, a gente tem que ir para a América Latina. Mas para a gente não tem problema. Porque a gente vai dar uma força para o ar. Nós fazemos muito. A gente faz com o meu plano de pesquisição e o melhor. A gente faz muito tempo e muito bem caliente. É um cara que precisa de dificuldades. Em torno para a merda, a jogada e o som dos jogadores é muito mais. E até hoje a gente faz então. com eu. A competição é muito difícil. Então, vocês podem ver, se você ver, se você estiver um dia, depois você vai mais. Então, o espaço entre um jogo e um jogo, está muito perto. Então, se eu, se eu sou eu, se eu já sei, se eu sou eu, se eu sou eu, você tem que ser mais pintado. Então, você quer uma posição melhor, e se você for a linha minima. Focuse para o gol, para a cota penal. E é isso que eu acho. Porque no primeiro jogo, você tem muito tempo, mas você tem que ser um pouco mais rápido. Então, se você for a linha 2, você tem que ser mais pintado. Então, procurar uma posição melhor, e para o final. Então, é isso que eu acho. Agora, você tem que ser focuse para o final. A questão é muito interessante, mas é muito importante. Isso é bem legal, porque você ver a situação melhor. Uma vez que você tem que ser muito legal, uma vez que você tem que ser melhor, uma vez que você tem que ser melhor para a bota, então, um salário, a gente vai chegar em casa. Então, você quer me comunicar, se você quer saber como você já. Se você pegar uma bola e usar a bola, se você ver com a bola e usar a bola, você não tem que ser em casa, de luar, de luar. Nanti, quando você está masuk de luar, isso é mais fácil, apalagi de pintar, e você tem que pegar bola e ver que ela é bem grande. Então, quando você está muito de perto, ela sempre vê e sempre vê que ela. Então, isso é muito bom para nós, porque ela percebeu que ela é muito maior. Você também começa a percebeu que ela é muito maior. Então, quando você vê ela, você percebeu que ela é muito maior. Essa é a lei, percebeu que é para o tema.